Flávio Bolsonaro começou a se complicar na justiça, pessoal, porque vocês lembram muito bem daquele caso que ele comprou a mansão em Brasília. A gente não sabe de onde ele tirou o dinheiro, como ele conseguiu esse dinheiro, e as respostas que ele tem dado para as investigações são respostas esdrúxulas, porque ele simplesmente falou que ele conseguiu o dinheiro atuando como advogado. Só que ele não possui um registro e não possui um caso que comprove que ele atuou como advogado. De onde veio esse dinheiro do Flávio Bolsonaro? Coloque nos comentários se você acha que é lícito ou se você acha que é ilícita a compra dessa mansão do Flávio Bolsonaro. Também deixe o seu like e envie o superchat para o vídeo clicando no botão de valeu aí embaixo. E você sabe o que aconteceu. Flávio Bolsonaro, no final do ano passado, comprou uma super mansão em Brasília, numa área nobre da cidade. Chamou a atenção porque ele não teria condições de comprar aquele imóvel, mesmo que ele conseguisse um empréstimo muito pesado, porque o valor do empréstimo superaria e muito os rendimentos mensais do Flávio. Então houve uma ação por parte dos partidos. A Erika Cocay entrou com uma representação nas autoridades competentes e falou de onde está saindo esse dinheiro? Na época, o Flávio Bolsonaro justificou a compra porque ele conseguiu um empréstimo falando que ele é um grande empresário do ramo de chocolate. Ele é, de fato, o Willy Wonka brasileiro. E ele disse que ele havia conseguido os recursos pela loja dele de chocolate da Copenhague lá no shopping da Barra da Tijuca. E assim, uma loja de chocolate dentro de um shopping, ela movimenta um fluxo legal de capital? Movimenta. Mas não o suficiente pra você conseguir comprar uma mansão de 3 milhões. Então não dá. Não dá só vendendo chocolate. A coisa parece que ficou um pouco esquisita. E vendo os advogados do Flávio Bolsonaro, você falou Não, peraí, a gente precisa trazer uma outra informação. E agora o Flávio respondeu que a atividade dele enquanto advogado resultou em um rendimento familiar que ele pudesse comprar. Só que não tem registro no site da OAB de processos que ele tenha defendido ou que ele tenha participado nos últimos tempos. Então essa história tá suspeita e tá com um cheirinho de mentira. Um cheirinho de mentira. E você precisa se inscrever no canal se você ainda não está inscrito. Por quê? Havia uma investigação contra o Flávio Bolsonaro no Rio de Janeiro que essa loja de chocolate da Copenhague lá no Shopping da Barra era utilizada pelo Flávio como lavagem de dinheiro. Existe essa investigação? Essa investigação foi arquivada e depois precisa voltar? Tá tendo todo um embrólio lá envolvendo as rachadinhas do Flávio Bolsonaro. Mas tá muito suspeita essa história. E pessoal, se continuar cavucando fundo nessa história nós podemos chegar onde a situação complica para o Bolsonaro. Porque pode ser que isso acabe levando na ligação da família Bolsonaro com o crime organizado do Rio de Janeiro. E aí eu estou falando das milícias do Rio de Janeiro. Que é o grande problema envolvendo a rachadinha do Flávio Bolsonaro e todo esse esquema. Porque seria a ligação mais íntima e próxima do presidente da república com o crime organizado. Flávio Bolsonaro é acusado de lavar dinheiro e utilizar o dinheiro que ele lavava na loja de chocolates dele para comprar imóveis. Então esse dinheiro que ele utilizou para comprar ou para justificar a sua renda e pegar o empréstimo da mansão em Brasília pode ter vindo de lavagem de dinheiro. E aí nós temos que ver se foi simplesmente uma lavagem de dinheiro tradicional, podemos colocar assim, do crime do colarinho branco ou se também envolve a milícia do Rio de Janeiro. E vocês sabem, na semana passada já fiz um vídeo que mais uma vez Capitão Adriano volta a assombrar Bolsonaro. O link está aqui no card, acompanha esse vídeo, saiba toda essa história.